Outra vez Eu soube o volume e não o baixe Que não firme a fogo e aqui todo se vale Não firme o palpe Que não firme o palpe E não sei só É o que quero O que deseo Quando te tenho E nesse sol Eu te quero E te desejo Quando te tenho E na sua vida, na sua casa E na sua vida, na sua vida Peleando de novo Peleando de novo E na sua vida, na sua vida, na sua vida E na sua vida, na sua vida Peleando de novo Peleando de novo A sua vida, na sua vida, na sua vida E no se diz que entra e não sai E nos corre para pedir a un jovem traje A sua vida, na sua vida Incluyendo também o dia Escuchando o que nos trago lá no veo Lo que agrae me pegaron No lo vi a rostra que han entrado Pero essa vida, na minha vida, é sencara E tá chegando a que eu cheguei A sua vida, na sua vida, na sua vida E se me deixaron o bella Por todos os celulares que nos pedían de abandono Dale, enseña alto Dale, que todo mundo aquí sabe que yo soy un palco La tele 9, na sua vida, na sua vida Cuidado, più calco Cuidado la brecha de casa Y no fui bisalco Me da la cara fácil la do Ando calmo Baja, belle, guilt, yo la besalmo Con Henry Maldi Dime a ti Y tu me dices Hey, chico Un hombre tu lo tienes Bella Mira como yo le dices Bella Pero yo le pido que fuese buena muchacha Mira como yo le dices Hey, chico Un hombre tu lo tienes Veja como eu te disse Veja, pero eu te digo que no eres buena En el centro de lo que quiero Lo que deseo cuando te tengo En la vida de la ciudad, la vida de la vida Vejando te robas, vejando te robas Vejando te robas, vejando te robas 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 En que yo no soy bonito, pero me he tratado de sentir suave Me lo meto en tu bella Me lo hice como hará con la pesta Tengo que tener sentido para que no te robas Para saber que no seas sexy Porque lo que no sabe que estoy bailando con la ching, ching Y no la beso Yo soy un perico y ya bajo mi peso Voy que eso de eso Voy yo de eso Y se lo meto Y se lo saco Y se lo meto Y se lo saco Y se lo meto Y se lo meto Y se lo saco Y se lo meto Y se lo saco Você quer, ela choque-t-se, senhora minha. Olha como eu te disse, eu sei que tudo o que você tem. Ela, olha como eu te digo que é uma boa maninha. Olha como eu te disse, eu sei que tudo o que você tem. Ela, olha como eu te digo que tudo o que você tem, ela eu sei que você tem uma boa maninha. Oye, se entregaram só os da lenta para nós, os do sex, então, quem são vocês? Tu sabe chencho, que muitos nasciam de nós. Isso ao tempo é fatal. Muito bom. Bailoteo, 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 bailoteo. Espera, chulita, yo sé que hacen esto de tu fantasía. E las de muchos. La fábrica de hacer palo está abierta. DJ Joe. 24-7. Sammy. Esperemos pronto los come back. Nos estamos jugando. E asociando. E asociando. E asociando. E asociando. E asociando. E asociando. Obrigado.